Em minutos 6h53 a gente fala sobre energia porque a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária de energia elétrica para o mês de agosto será verde. Isso significa que os consumidores não terão custo extra nas contas de luz. A reportagem é do Israel Espíndola. Neste comércio de alimentos, tudo que é produzido precisa de energia elétrica. Lâmpadas, freezers, fritadeira, desde o item mais simples até o convencional. Até o armazenamento dos alimentos produzidos depende da eletricidade. A empresária TNL Muro Lima destaca que o consumo é alto e o resultado no fim do mês da conta da energia também. É um processo que a gente utiliza muito bem a energia elétrica, bem como você disse. Desde a produção até o armazenamento, até manter aqui tudo ligado, atendimento ao cliente. Desde a luz até as maquinárias, freezers, geladeira, estufa, fritadeira. A gente consome muita energia, em torno de uns 2 mil watts por mês. É alto bem o consumo aqui. Ar-condicionado também a gente precisa para manter. A gente não consegue manter aqui gelado, mas tem que manter um pouco mais ameno a temperatura. E é isso. Toda a energia elétrica produzida e consumida no Brasil vem dos recursos hídricos. A exemplo disso, temos a usina hidrelétrica do Jupiá, na bacia do Rio Paraná. E é por essa produção que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, determina a bandeira tarifária. No mês de julho, enquanto estávamos na amarela, a conta veio salgada para a empresária, como pontua TNL Muro Lima. Muito salgada. A nossa energia aqui gira em torno de 2 a 2,5 mil por mês para manter toda essa estrutura aqui. A determinação da ANEL vem justamente por conta dos recursos hídricos, a fonte da energia elétrica aqui no Brasil. Principalmente na região sul, por conta das chuvas do início do ano, está acima da média. Aqui na região centro-oeste, requer cuidado. Mas mesmo assim, a ANEL determinou bandeira verde. Veja só. Em julho, a bandeira tarifária era amarela, o que significa acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos, devido à previsão de chuvas abaixo da média e o aumento esperado no consumo de energia. Para o mês de agosto, depois de uma revisão nas bacias hidrográficas, a ANEL decidiu mudar para a bandeira verde. Isso significa que os consumidores não terão custos extras na conta de luz. Segundo a ANEL, as condições favoráveis para a geração de energia elétrica no país permitem a adoção da bandeira verde sem cobrança adicional. Mesmo assim, a concessionária de energia elétrica em Três Lagos dá algumas dicas para economizar. A ANEL confirmou para o mês de agosto a bandeira verde nas contas de energia por não ser necessária a utilização das termoelétricas na geração de energia elétrica. A bandeira verde não tem cobrança adicional na conta de luz, mas mesmo sem essa cobrança adicional, a Neo Energia Electro reforça a necessidade de se utilizar com consciência, de ter um consumo consciente da energia. Com isso, temos algumas dicas para reduzir ainda mais o valor da sua conta. Ao instalar um aparelho de ar-condicionado, escolha um profissional habilitado para que faça a instalação correta, evitando inclusive acidentes. Opte pelos aparelhos da tecnologia inverter que consomem menos. Mantenha o aparelho entre 23 e 25 graus. Isso também faz com que a sua conta de energia tenha um consumo menor. No caso dos chuveiros elétricos, é importante que você deixe desligado ou, na posição verão, se possível, deixá-lo desligado enquanto se ensaboa e ligar quando for se enxaguar. É importante também, no caso das geladeiras, que você verifique a vedação das portas. O vazamento do ar frio consome mais energia. Instale a geladeira com até 10 centímetros da parede e não deixe, não coloque alimentos quentes. Para a iluminação do seu imóvel, aproveite a iluminação natural e opte pelas lâmpadas LED. Elas têm uma vida útil muito maior e um consumo até 40% menor do que as lâmpadas comuns.